Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Manual de Boas Práticas. Esse documento é tão importante e exigido pela nossa fiscalização sanitária. Se você tem dúvidas sobre o Manual de Boas Práticas, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente já tem uma série com vários vídeos para você acompanhar. Então assista também os vídeos anteriores, eu tenho certeza que vai te ajudar no entendimento e na elaboração desse documento, certo? No vídeo de hoje eu vou responder mais uma dúvida que eu recebi sobre o Manual de Boas Práticas, que é a seguinte. Mayara, o Manual de Boas Práticas deve ser encadernado? E aí, o que você acha? Antes de eu responder isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e clicar lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo no canal para você se manter atualizado. Então fique por dentro das novidades, ativando a notificação através do sininho. Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre esse assunto então. Então vamos lá, o Manual deve ser encadernado ou não? Na verdade, a resolução não diz nada sobre isso, se deve ou não deve ser encadernado. Eu vou te falar o que eu faço e eu espero que te ajude em relação a essa dúvida, tá? Eu geralmente não encaderno o Manual. Quando a gente fornece a versão impressa do Manual para o cliente, o que eu acho mais prático é colocar em uma pasta daquelas de plástico. Porque como o Manual tem que ficar no local de fácil acesso para o colaborador, e o local de fácil acesso para o colaborador é a cozinha, e a cozinha é um lugar umidão, um lugar que tem muita gordura, o colaborador às vezes pega no manual com a mão suja. Então isso facilita com que esse documento se estrague muito fácil. Então se a gente coloca ele num plástico, já ajuda a proteger. E segundo, se alguma das folhas se danificou, você reimprime somente aquela folha que estragou. Quando o documento está encadernado, é comum que ele fique mais exposto, porque ele não está protegido, ele está ali só com a capa, e de repente molha, molha mais de uma folha, e aí você tem que tirar do encadernado, dependendo da forma que ele for encadernado, nem dá para fazer isso. Então eu acho que é mais prático colocar ele numa pasta de plásticos, e se você tiver que fazer alguma reimpressão, você só reimprime as folhas que forem necessárias, certo? Essa é a maneira que eu faço, mas isso não quer dizer que é um padrão, tá? E aí no seu dia a dia como consultor, você vai perceber qual que é a melhor maneira de manter esse manual dentro da cozinha, certo? Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações, você vai ficar aprendendo todas as nossas séries, todas as novidades do canal. Te espero no próximo vídeo, até lá!